E nesse clima lindo de sexta-feira, bora sextar junto com a gente, começando mais uma vitrine Aprenda e Faça Ih, Domingão, é dia dos pais, hein? Que tal você dar um lindo trabalho artesanal feito por você? Ó, dá tempo ainda Davi Janssen ensina uma caixa de vinho envelhecida Que técnica linda, não, Davi? Como sempre, né? Agora, o bacana é você falar Ai, Cláudia, não vou fazer ainda nada esse final de semana Mas aproveite a aula pra você aprender essa técnica e colocar em outras caixas Em outros objetos de madeira Isso até no móvel, não? Tá lindo também Fica lindo, é super simples, todo mundo consegue fazer E os papais merecem Merecem! Ô, Kumate Coloca um vinho bom pro papai lá dentro Aí não bebe Põe uma garrafa de vinho, de uva, suco de uva Eu começo muito bem Pela primeira vez eu tô recebendo a Alexandra da Pegorari Que eu amo essa empresa Que coincidência, né? Boa, né? É bem-vinda Obrigada Porque eu conheço a Pegorari Gente, eles fabricam uma variedade de mantas pra confecção Pra costura criativa Pro artesanato, de uma forma geral Tudo que vocês estão vendo aqui Tem as mantas Pegorari E tem uma diversidade de mantas E agora eu vou contar uma coisa minha, Alexandra É meu depoimento pessoal e você vai contar tudo Como foi minha descoberta? Eu já conhecia porque tem muitas artesãs e artesãos que utilizam, né? Aí um dia eu ganhei Isso aqui, gente É um estojinho pra colocar medicamento, né? Isso, pra colocar medicamento E eu fui com moridão lá pra Marilena, mulher Noroeste do Paraná São 10 horas de viagem Aqui dentro a gente tem uma manta térmica A gente colocou uma garrafinha de água Porque ela fala Cláudia, as térmicas em média 4 horas Isso, 4 horas Mas durou 10 A água ficou fresca Ela segura Fresca Então vamos começar Vai ter uma aula sobre variedade e utilização das mantas A gente tem várias mantas Isso A Pegorari Primeiro, bom dia, gente maravilhosa Essas artesãs maravilhosas Que sem elas a gente não é nada Não é nada E eu agradeço do fundo do meu coração De estar aqui com vocês Obrigada E eu, na verdade, assim A Pegorari a gente criou A gente fez com o maior carinho Todas essas mantas Essas diferenças Pra que a artesã consiga Usar, utilizar melhor E o trabalho dela Fique muito bom Porque se ela utilizar Uma manta errada No recheio errado No trabalho Se ela utilizar o recheio errado O trabalho dela não vai ficar legal Que coisa Ela tem que utilizar A manta correta No trabalho correto Ela não pode utilizar Porque se não Se quiser uma bolsa Que fique estruturada Como essa manta Que ela foi feita Com uma filter 150 Ela tem que usar A manta Pra estruturar a bolsa Senão a bolsa Não fica durinha Então a gente fez Essa variedade De manta Pra facilitar A vida da artesã Entendi Vamos começar falando De duas mantas Que quem tem em casa Ouve muito E usa muito R1 e R2 A diferença E como é que a gente usa Então a 100 R1 e a 100 R2 Eu falo 100 Porque são 100 gramas Porque existe a R1 e R2 De 200 gramas também Que é um pouquinho mais grossa É o dobro Então a 100 R1 e a 100 R2 São as mantas muito conhecidas A 100 R1 Ela vai ter resina de um lado só E a 100 R2 Vai ter resina dos dois lados Você pode pegar o tecido 100% algodão Colocar por cima Passar ferro E logo vai quiltando Passando na máquina caseira Se a pessoa for atender a porta Ou for mexer a panela Ela vai desgrudar Então ela precisa passar novamente Pra depois fazer a costura na máquina No caso do R1 Eu passo só de um lado Só de um lado E a R2 passo dos dois Dos dois lados, isso E onde que eu utilizo uma ou outra? Tem essa diferença? Tem muita gente que gosta de fazer jogo americano Com a 100 R1 Ou então com a 100 R2 também Então a capa de caderno necessaire Aí Cláudia vai do gosto Tem gente que prefere R1 Porque acha que ela tem um lado mais molinho Que fica mais bonitinho Que fica uma costura e um quilte mais bonitinho Tem gente que prefere R2 Porque ela é estrutura melhor Entendi Eu vendo pra quem faz também carteiras, bolsas Pra quem faz, no caso do jogo americano Do jogo americano eu acho que é o campeão de vendas Campeão de vendas E é necessário É necessário também Ah, é necessário também A gente usa mais R2 Isso também Ela fica estruturadinha Fica bem legal Agora essa aqui, gente Que é um limbo que eu adoro Essa aqui Essa é uma térmica Tanto que você trouxe também Tem muita gente hoje Que leva o almoço pro seu trabalho Olha que graça Essa é uma manta térmica Porque é que a gente fala Que ela tem uma autonomia De mais ou menos 4 horas Isso Pra manter quente Quente ou frio Mas ela tem uma peculiaridade sensacional Porque ela não vai rasgar Conta, Lê É, essa manta aqui, a térmica Ela tem atrás dela Manta 100R1 Então a pessoa pode passar ferro também Já economiza E você não tem que comprar outras mantas Pra colocar no seu trabalho Ela já vem pronta assim Ela já vem pronta assim E aí só pra colocar o tecido e passar Só pra colocar o tecido Se você quiser passar Pra colocar um plástico cristal Pode também Aí fica a critério da artesã Sensacional, gente Então você pode Ela não rasga É fácil de você desvirar Não rasga A máquina não vai rasgar Você não vai Olha, você desvira Numa Numa Com muita facilidade Não vai Você não vai perder o seu trabalho Isso eu garanto Ó, pra levar a aguinha gelada Isso, na academia Na belezinha, gente Dá pra fazer porta remédio Que autonomia Tem uma minha sensacional Que a gente até adaptou, né Isso Essa lancheirinha também Eu posso usar tanto a minha máquina de costura doméstica Quanto eu posso costurar essas mantas à mão? Isso Todas as mantas só foram feitas pra máquina doméstica Todas Sem exceção Pode ser mais dura Mais mole Mas todas São pra máquina doméstica Agora, a mão Você vai usar a polissem Que é uma manta que não tem resina Ou a jade sem Polissem Que é uma manta que não tem resina Então o trabalho vai ficar molinho Fofinho Olha, Cláudia Que coisa Isso aqui foi feito à mão Então ele fica molinho Ele fica fofinho Porque é fácil da pessoa costurar Mas a manta que tem a resina É um pouquinho mais difícil Porque a agulha às vezes dá uma enroscadinha Entendi Essas mantas que não possuem resina São ótimas pra costura à mão Dá pra fazer Fica sensacional o trabalho E todas elas eu consigo lavar Todas Todas Pode lavar Pode colocar na secadora Elas não encolhem As de algodão Que são umas mantas maravilhosas Que nós desenvolvemos pra pessoas que têm alergia Então as mantas de algodão Eu tenho ela em 100 gramas E em 200 gramas E tenho ela com cola e sem cola também Então também a âmbar também é R1 E a âmbar também é R2 Por quê? Porque ela tem a cola também do lado E dos dois lados E tem gente que usa isso até nas roupas E nas coxas Nas coxas Nas coxas Nas mantas de algodão São muito procuradas pra colocar em coxas E enxoval de bebê Muito A gente vende muito São mantas bem procuradas também Ó, tem uma manta aqui que eu adorei Sabe quando a gente tem aquela luva Que a gente vai pegar uma travessa dentro do forno? Isso Quem já não se queimou mesmo usando essas luvas? Porque não tá usando, como ela disse O recheio correto Qual manta eu tenho que utilizar Pra poder pegar o alimento quente Sem me queimar? Isso Nós vamos usar a esmeralda Esmeralda A manta esmeralda Ela tem 300 gramas Então ela é feita pra suplar Ela é feita pra trilho de mesa Pra você colocar as panelas Que ela não queima E pra você fazer a luva Pra você pegar Essa É pra não queimar a sua mão Então você vai usar a esmeralda Ou então uma de algodão De 200 gramas Também que é uma ótima manta Pra não queimar a sua mão Espetacular Essas aí que tem que ser usadas Não adianta usar a CR1 e a CR2 na luva Porque ela vai queimar a mão Entendi Então por isso que a gente fez Tanta variedade Pra pessoa saber Pra ficar com o trabalho certo Entendeu? Pra pessoa saber Como vai utilizar melhor E fazer o trabalho perfeito Né? Eu queria que você falasse também Gente, é tanta informação Eu por mim ficaria horas com o Alexandre aqui A filter que você havia falado A filter serve pra? Tudo pra estruturar A filter A filter é uma manta Que a gente fez Tudo pra estruturar Então ela tem Na verdade Ela deixa o trabalho estruturadinho Ah, mas se eu molhar Ela amolece? Não Ela não vai amolecer Ela deixa o trabalho estruturado Você pode fazer sexto pra quarto de bebê Você pode fazer mala de maternidade Você pode fazer outros tipos de mala Mas ela faz tudo pra estruturar Você pode usar filter Com outra manta Você pode usar filter com a 100R1 Você pode colocar filter por dentro E a 100R1 por fora E daí você faz o cute na 100R1 E ela fica gordinha E ela estrutura Como esse porta-óculos Que fica arrumadinho Sensacional Aqui no caso Essa coxa Você tem qual manta por dentro? Essa aqui ela fez Ela fez com a âmbar 200 gramas É uma manta de algodão É um espetáculo, gente É tanta coisa Que eu não sei nem por onde Você quer fazer alguma pergunta, Davi? O microfone tá aberto Eu tô apaixonado Eu já imaginei Eu adoro, eu adoro coisas de artesanato Na decoração Imagina uma coxa Uma almofada Com o recheio correto Traz esse caimento, né? Isso Mas considerações finais A gente encontra a Pegurari No Brasil todo Inclusive tem na vitrine do artesanato Pra vender Nas grandes lojas Isso Vocês podem Nas grandes lojas E se vocês não encontrarem Vocês mandem um e-mail pra gente Que é a manta que vocês estão precisando Que a gente responde Falando qual a loja que comprou a manta Ó, eles têm um site Porque a gente passou muitas e muitas informações Então tem um site que é o www.pegorari.com.br Barra Teixo WhatsApp da empresa Atenção Porque fica em Itapira, interior aqui de São Paulo É o 19, código diário 984489132 E o Instagram também Que é um acesso que a gente tem Pra conversar com vocês Que é o Arroba Pegurari Teixo Arroba Pegurari Teixo Eles estão até amanhã Sábado No Festival Algodão Doce Lá em Florianópolis Quem for da região Vá visitá-los E já vai no nosso site Para pegar a amostrinha É um pacotinho Quadradinho Que faz toda a diferença Pra artesã Porque são muitas mantas Porque ela pode levar o quadradinho Até a loja Pra comprar a manta correta Porque o vendedor Às vezes a loja não sabe É todo branco Ele não entende Mas ela leva o pedacinho Até a loja Pra comprar a manta correta Pro trabalho correto Alexandra, foi um prazer Tão grande receber você Que eu já era fã É Que eu já conhecia Já tinha usado o produto Então hoje com as suas aulas Parabéns Bem a gente volta Parabéns você E a Alexandra Uma simpatia linda, né? Da Pegurari E acho que falamos praticamente Nesse nosso tempo todo, né? Isso Tem o tapete de L-Hall Que é, por favor, O nosso lançamento É uma manta Que ela já vem cortada Em 6 centímetros Então você pode Ela já vem pronta Pra você fazer esse tapete Que é uma técnica americana Que fica Chama rocambole Então você já Você emenda os tecidos E fica muito legal Como chama essa manta? Jelly roll Jelly roll Jelly roll, é Lá no site Quando eu entrar Pegurari.com.br Pegurari.com.br Eu vou ter todas essas informações Isso Isso E pode também perguntar pra gente Fica à vontade Pra perguntar Que a gente responde tudo Zap novamente Dezenove Nove Oito Quatro Quatro Oito Nove Um Três Dois E o Instagram Arroba Pegurari Peixo Acabou, Gabi Você veio com a placa Eu não tava nem olhando Tava tão empolgada Quer falar algum último recado final? Olha Feliz Dia dos Pais Pra todos os pais Do Brasil Do mundo Que Não tem uma coisa melhor Do que ter pai na vida Eu falo sempre Que o pai Ele é um farol Que mesmo a gente não tendo mais com eles aqui É aquele farol que iluminou a nossa vida Mostrando um caminho Eu desejo a todos muita saúde Obrigada Viu, Alexandra? Oi, linda Obrigada a vocês Alexandra da Pegurari Parceiro queridíssimo Hoje aqui Com muitas explicações Ele é linda, né? Ai, meu Deus Fico tão feliz A nossa vitrine Aprendi Paz Até a próxima Volto em breve Volto sim Linda Ó, intervalo comercial na volta Você viu o trabalho dele também? Maravilhoso Olha aqui Olha o que ele trabalha, Alexandra Nossa, você aprende a pintar Ah, Davi Você é uma troca Você é uma troca Caixa de vinho É envelhecida com ele e Davi Dança que é uma barbaridade Nossa, isso é melhor ainda Ah, então tá melhor ainda Até já Olá, devoto, devota do Pai Eterno Agosto é o mês que a igreja no Brasil escolheu Para refletirmos sobre as vocações Em nome dos missionários redentoristas E da família Afip, o nosso carinho e gratidão a você Que é parte fundamental da nossa vocação Vocação de cuidar da casa do Pai E de unir todos para continuar anunciando o amor de Cristo É sobre esse compromisso que queremos conversar com você Na carta desse mês que vai chegar na sua casa Por isso, se você ainda não recebe a carta mensal Não perca tempo É fácil Basta acessar o nosso portal PaiEterno.com Ou ligar para nós No 62-3506-9800 A esse número também é o WhatsApp Faça parte desta família de amor Agora sim, Davin Jansen arrebentando, meu povo O menino é bom demais da conta O Davi é bom pintando madeira Pintando tudo quanto é tipo de superfície, né? É que eu trabalho com as melhores empresas Melhores produtos Isso que facilitam, entendeu? E porque ele é lindo também É muito bom no que faz E faz uma dancinha, meu povo Caixa de vinho Para vinho Para uma... Ah, não bebe nada alcoólico Pode colocar um suco de uva Para o dia dos pais Essa técnica envelhecida E, gente, aquilo que eu disse no comecinho do programa Pega a técnica que dá até para a gente passar, por exemplo Para algum móvel em casa Essa mesma técnica eu consigo reproduzir em outros materiais Que não só a madeira ou a MDF Onde você quiser Você quiser que eu tenha um móvel desse jeito Uma parede desse jeito Essa técnica é uma das opções que eu fiz Mas hoje o que eu quero fazer também de diferente É essa técnica aqui Essa aqui, gente, ó Tá vendo? Essa daqui que é a imitação de uma madeira Que é uma coisa simples E a decopagem, gente Com as... Com esse guardanapo, né? Chegou lindo! Que são de... Olha o que põe no vinho Vem a... Ai, esqueci o nome O que tampa o vinho? A rolha A rolha, é isso Eu esqueci o nome Ai, Davi, que glória Olha aqui, ó Que é um papel de rolhas com isso Uma técnica simples Que é que todo mundo consiga fazer E ainda dê tempo de fazer Para o dia dos pais agora, né? Sim, claro Então, gente, a decopagem O que eu quis mostrar aqui É que os pincéis, gente Eles têm que ser próprios Para determinadas coisas Não adianta a técnica ser simples Com o pincel errado A Castelo tem pincéis De cerdas super macias E de cerdas um pouco menos macias, tá? Com objetivos de resultados diferentes Ok Eu preciso Eu tenho que Para essa técnica da decopagem com goma laca Usar um pincel mais firme Para que a virola não chegue Até a peça e até o guardanapo Então, olha Para quem não sabe o que é virola Mostra, por favor Virola é essa parte aqui, ó Esse ferrinho Isso é virola Isso Se a virola raspar no papel Vai rasgar Entendeu? Bem pensado, bem colocado Exatamente Se aqui, ó Eu quero pintar aí, ó A virola não chega até o papel Mas se eu tenho que fazer força Ela vai chegar e vai rasgar o guardanapo Então, eu não uso esse pincel macio Eu vou usar para outra coisa o macio Para cá, eu vou usar o pincel de cerda dura Olha que fácil Essa decopagem eu já fiz E eu sempre repito Porque, ó Goma laca em color Com um pincel durinho Olha, Cláudia Eu já vou esticando e colando Olha que fácil Eu não preciso passar por baixo Por quê? Porque eu acalcando o meu pincel Olha A goma laca está indo para a madeira E você gosta muito de usar a goma laca em color na madeira, né? Muito Sela, né? Ela sela, ela protege Ela não corre o risco de rasgar Ó, quem vai fazer a primeira decopagem, gente Olha que fácil Olha isso Olha que delícia Eu vou fazer só um ladinho Porque eu já trouxe uma pronta, tá? Tá E aqui, gente No canto, por exemplo Ó As pessoas que têm dificuldade Olha aqui, Cláudia Que fácil Olha, já fica pronto Para depois eu vir Fácil E recortar Aqui eu vou dar um sombreado Ela também, a goma laca Ela faz essa impermeabilização Eu nem tenho que entrar com verniz depois em cima dela, né? Não Eu venho com a cera, entendeu? Eu prefiro Uma cera? Mas tem gente que já dá o acabamento com a goma laca Então eu posso fazer isso num banquinho de madeira em casa Com certeza Numa mesinha de apoio Fica lindo, não? Se protege Vem com uma cera, entendeu? Porque a cera você insera várias vezes Aqui eu vou inserar Ah, eu não vou passar verniz Olha aqui, Cláudia Que fácil Que foi Os quatro lados já foram Por quê? Porque o pincel, gente Olha isso Pincel de Castelo, olha lá Ele tá esticando o meu papel, tá? E essa cera da Castelo Eu amo por quê? Ela é mais rígida Mas ela não é dura Ela é maleável, tá? Aqui já tá pronto Por exemplo O nosso pincel O Pituá Que ele é arredondado aqui Pra fazer o extenso que eu vou usar Ele, gente, olha Ele é acetinado Ele é macio Ele não é durão Quanto os outros Quando eu aperto numa madeira Pode ver, ó Que ele dobra Ó, ó Aham, ó Tem uns que ficam durão Que ele não dobra Ó, ele consegue fazer A mistura das cores Caso eu queira Uma carga dupla Sensacional Essas cerdas Mesmo sendo cerdas Excelente Pra isso É diferente De uma cerda Macia Tá? Olha essa cerda Essa cerda Que a gente usa Nos pincéis chanfrados Que eu vou chanfrar Olha a diferença Dessa cerda Ó Olha aqui, ó Perfeito Entendeu? Olha isso Que abertura linda Olha que legal Olha isso E o legal Ele volta Pro mesmo lugar Eu vou chanfrar Com esse pincel Pra ter uma ideia Mas Nós teremos Outro pincel chanfrado Que é o que eu uso Que tá no kit, inclusive Que eu sugeri Pra gente poder fazer Então deixa eu fazer o seguinte Antes de você começar Esse efeito de madeira Que tá Sensacional Tá chegando o quê? Dica bacana pra gente Vamos ver? Bora lá Olá pessoal Sou Eliane Tanelli Tô trazendo uma novidade Pra vocês Da vitrine do artesanato Olha só que legal Nas compras Acima de R$ 299,90 Você vai levar Essa sacola recheada De produtos São mais de 15 itens Que vai fazer parte Dessa sacola recheadíssima E aí? Você vai ficar fora dessa? Não Vamos lá Comprem R$ 299,90 Nos nossos canais de venda E você vai levar De presente Essa sacola maravilhosa Vamos lá Pelo site Que é o www.vitrinodeartesanato.com.br Ou pelo nosso WhatsApp Que é o 11 9 6633 5510 Ou então Pelo nosso 0800 Que é o 0800 380 2000 Não perca a oportunidade Você não pode Ficar fora dessa É só você comprar Que você já vai levar De brinde Tudo isso Beleza? Gostaram? Um beijo! Agora o Davi vai ensinar Então a parte Que imita madeira Sim Ó gente Eu trouxe algo Que os stencils Eles nos facilitam muito E eles dão já Um resultado maravilhoso Tá? Eu uso muito stencil Com efeitos diferentes Às vezes eu uso stencil E pinto por cima Porque ele já é um desenho Maravilhoso Para que eu não precise Dominar o desenho Eu tenho que dominar A pintura Tem gente que pinta muito bem Mas não desenha Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a imitação Da madeira Certo? Só que antes O que eu vou fazer? Com esse pincelzinho Que nós falamos Tá? Que é aquele de cerda Mais dura O pincel pituá Eu vou simplesmente Ó Claudinha Sujar Ó A minha madeira Eu vou deixar ela Um pouco amarelada Porque é um envelhecedor Que eu estou usando Num tom de amarelo ocre Olha isso gente É um pituá Mas olha Eu consigo Olha Fazer com que eu use A pessoa até que tem Um pouco de medo De pintar com o pincel correto Ela tem até mais segurança Com certeza Por isso que nós temos Que aprender sobre pincéis Gente Às vezes nós pintamos Muito bem Mas com o produto errado Então o resultado Não é tão bom Quanto a gente quer Agora eu vou colocar O estêncil Vou colocar Outras cores de envelhecedores Um pouco mais escuras Para que a minha madeira Apareça Tá? Eu vou usar Gente Quando ele fala Os envelhecedores É o médio envelhecedor Médio envelhecedor São médios envelhecedores Eu vou usar O marrom claro E o betume Tá? Então esses dois tons Irão por cima Do amarelo ocre Vou pegar O meu pincel Tá? Aqui o que eu fiz Para passar essa tinta Gente Eu usei Um pincel de cerda macia Prestem atenção aqui Que olha Por que cerda macia? Eu odeio marca de pincel Gente Para quem pinta bem É quem pinta com marca de pincel Você não precisa pintar Dificilmente Mas sem marca Sem marca Quando o pincel Ele é bom Olha isso No kit eu coloquei Um bem grandão Que é o 560 Que ele é maravilhoso Mas aqui eu trouxe Um de cerda macia Você vai ver Quem não tem Claudinha Um Ó Uma marca de pincel Por que? O pincel Ele desliza Porque as cerdas São macias Foi o que eu pintei aqui Agora Para a finalização Da técnica Antes do chanfrado Eu só vou fazer isso Gente Pega o estêncil Os tons Mais escuros Tira o excesso De tinta Para que não borre Porque o estêncil Ele pode dar uma borradinha E venho Batendo Fiz isso Vou dar uma emendadinha Olha que lindo Claudinha Olha isso Olha que lindo Lindo, Davi Que fácil Se eu quiser valorizar Um pouco mais disso Antes de chanfrar Eu venho com o pincel Que é o 5550 E ainda Olha Para fazer de conta Que eu pintei Olha que fácil Gente O desenho Da madeira Eu vou dar uma valorizada Uau Olha gente Aí vai aparecer Mesmo a pinturinha Com esse pincel Filete E para finalizar Totalmente Olha que lindo Não fica realmente Parecer na madeira? Fica Eu venho com o pincel Chanfrado Nesse caso Hoje Eu vou usar Este daqui Da cerda macia Mas tem o 547 Que a gente só coloca Olha que fácil Claudinho Envelhecedor Colocou na ponta Deita o pincel E Chanfra Olha isso Lembra que eu fiz Aquela cerda abrindo? Olha isso Que delícia Olha Movimento circular Olha que fácil Gente Quando o pincel É bom É o que eu falo A gente pode ser Um excelente artesão Se a gente não tem O produto Que nos auxilie O artesanato Não vai ficar Como poderia Tudo é um conjunto Que faz uma diferença Olha que lindo Olha que lindo Totalmente Quero mais claro Quero mais escuro Olha aqui Certo? Olha ele é por amor E por a arte E por a dança Vamos falar então Que kit bacana Aquele para pintar madeira Maravilhoso MDF Todos esses a gente fez Especialmente para madeira Viu Claudinha? Olha que bacana Ele juntamente com a vitrine E claro com as pincéis castelo Falou O que a gente pode proporcionar Para as pessoas Um kit que elas saiam Pintando na madeira No MDF Com essa fluidez Trazendo segurança Trazendo mais harmonia Para os seus trabalhos Eu vou falar dos pincéis Mas olha como eles vão chegar Na casa de vocês Até para presentear Aquela pessoa querida E da sua vida Do seu hall de amigos Que precisa e que adora Trabalhar com madeira Precisa de pincéis novos Olha que apresentação Então quais são os pincéis Que compõem aqui esse kit Eu tenho o pincel castelo Pituá Série natural Eles são As cores Varia para esse amarelinho Com esse creme Tá gente? O chato de cerdas brancas Cabo longo O chanfrado sintético Cabo longo O pincel artístico Chanfrado angular Filamento sintético Cabo curto E o artístico liner Sintético cabo curto Também Agora eu faço aquela Minha parte Que é mostrar para vocês O pincel Olha isso gente Que cerdas são essas Esse é o pincel Que eu mais amo Porque não fica uma macia Para preparar a peça Eu não uso muito rolinho Eu uso ele Ai Só que se tira a minha mão É maravilhoso Você passa a tinta Com o rolinho Claudinho E passa esse pincel Para tirar a marca Estou encantada E a vitrine do artesanato Gente Ela faz essas parcerias Muito interessantes Onde ela consegue Levar para vocês Com os melhores preços Esse kit De pincéis castelo Para pintura em MDF Em madeira Está à venda Na vitrine do artesanato QR Code Aponte o seu celular A câmera O zap da nossa vitrine Que é o 11 966335510 A loja virtual À disposição de vocês Vitrine do artesanato .com.br E o 0800 3802000 E a campanha de agosto Continua Sacola recheada Compras a partir de 299 reais e 90 centavos Leva uma super sacola Bem bonita Bem reforçada Com mais de 15 itens Para fazer artesanato Mas para fazer o que? Tudo que vocês possam imaginar Tem pincel Tem papéis de scrapbooking De decupagem EVA E muito, muito mais Não vai deixar passar, né? Imaginou? Você faz sua compra Parcela e leva essa sacola Bem recheada, por sinal E esse kit De pincéis castelo À venda na vitrine Do artesanato Com preço bem bacana E competitivo para vocês Falamos tudo? Nossa! Para terminar Aqui Obrigada, Javi Johnson Você é o cara E a gente deseja Para todos os papais Do mundo Do Brasil Que assistam A TV Pai Eterno Um feliz Um saudável Um fraterno E um abençoadíssimo Dia dos pais Para todo mundo Obrigada Bora pintar para os pais Sempre Tchau, gente Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto